Música Caderneta, passaporte, ato, sítio e direção geral, serviço, registro, notariado, Rotona Diretora, direção geral, serviço, registro, notariado, João Fernando Martins Sattete Caderneta, passaporte, ato, sítio, nebe, mai, primeiro, onde atende grupo prioritario Sira, de da unha, estou, Rotona Passaporte, ato, dia 6 de outubro, 2023, ato, atendimento, caso, urgência, Sira, nebe, tamo, realista, a minha lista, pedido, Sira, mai, os instituições, os estudantes, Sira, e mamora, Sira, nebe, ita, taus, a escala prioridade, ita, consegue atender, Rotona No, caderneta, ato, sítio, nemos, Rotona Caderneta, passaporte, ato, sítio, ne, fornece a unha, ba, estudante, nain, atos, tolu, lima, nulo, resenhat Paciente, nain, atos, rua, sia, despacho, urgente, nain, san, nulo, resen, lima Funcionário público, nain, lima, nulo, resen, nem Aplicante, participa, fúnebre, nain, ida Despacho, ministro, justiça, nain, walu Trabalhador, nain, nen Ema, ho, necessidade especial, nain, ida Padre, nain, san, nulo, resen, walu Atleta, nain, tolu Iamos, caderneta, passaporte, rua, nulo, resen, sia Nebe, faia, ba, ira, imprime Emrensiana Martins, Agustin Yufal, Luchai, GMN